Essa participação dos jogadores é mais do que importante, são eles os grandes protagonistas do espetáculo e são eles, na verdade, que poderão, vamos dizer, dar um algo mais. Eu acho que... Atenção o tempo todo para procurar errar o menos possível e aproveitar para finalizar quando o time adversário errar. Muito bem, os times... Sua escolha foi importante porque ninguém falou a respeito de qualquer dúvida em relação à figura do Claudio Vinícius Cerdeiro. Eu acho que isso é importante, ele tem tudo para corresponder. Você reviu o impedimento, duvidou. Falta a favor do Flamengo. Deita. Romário. Derrubado Romário, o artilheiro do campeonato com nove gols. E o Carlinhos pedindo para o Flamengo ditar o ritmo do jogo, passou essa instrução para o Fabão. Todos o lançamento para o Romário. Que toque de categoria. A Tirson encarou a marcação, Zé Maria corta. Tocou para o Romário no mano a mano com o Nasa. O lance é muito perigoso, o Romário botou na frente, ficou cara a cara, bateu! Gol! Gol! É do Flamengo! Décimo gol dele. Romário. Artilheiro absoluto. No more peace in the world. Fazendo ainda o seu manifesto baixinho. Romário pedindo a paz no mundo. Ele não quer a guerra. Quer gols. E gols ele sabe fazer como poucos. Júnior. Eu tinha acabado de falar nesse espaço que o Vasco estava dando, né? Quer dizer, quando você tem dois jogadores, como o Miranildo e o Romário. Um é bom passador, o outro bom finalizador, Luiz. Eu acho que ficou provado que o Vasco vai ter que dar uma melhorada nesse meio campo. Porque senão vai correr um risco muito grande já no primeiro tempo de ter o jogo decidido. E ainda, no caso, para o Vasco, que tinha a vantagem do empate. Você está revendo o gol de Romário. Chute cruzado no canto. O segundo gol do Flamengo. Dois para o Flamengo. Zero para o Vasco. Romário. Fazendo ainda o seu manifesto importante. É, uma figura como o Romário, né? Nesse tipo de situação, tem uma importância muito grande. Porque todos os olhos... Marcação também quando o Felipe tem o aposta de bola do lado de cá. Romário. Tirou o Nasa. Na ginga ele já tirou o Nasa. Resiste na jogada individual o Romário. Ficou sem muitas opções. Tocou ira... Treinamentos no Flabarra. Em relação ao tempo que jogava no Vasco, quando tinha 21 anos, Romário dizia que era muito mais veloz. Agora, aos 33 anos, ele diz que é menos veloz. Porém, chega mais rápido ao gol. Porque conhece todo o treinador que tinha no banco, Luiz. Amoroso. Romário fez o segundo gol do Flamengo. Sofreu agora a falta. O Romário foi medalha de prata na Olimpíada de Seul. Está querendo uma medalha de ouro. A área da Sidney. O Flamengo, através de toques. Como foi dessa forma? A gente esperava difícil. A gente teve felicidade de fazer dois gols. A gente jogou um pouco atrás no final. Eles cresceram um pouco. Mas no segundo tempo, a gente vai entrar e jogar da mesma forma que a gente jogou, principalmente no começo do jogo. Está aí. Rio, Miami, Rio. Oferecida pela... O Romário ganha. Saiu com uma torção no tornozelo. Daí para Leandro. Toque de cabeça para o Romário. Girou bonito o Romário. Faz a defesa, Carlos Germano. Você vê que as melhores jogadas do... Agora no segundo tempo. Romário saiu da grande área. Pediu... Segundo tempo de jogo aqui no... Marlinho diz que isso não é mais possível. Romário faz a cobrança em velocidade. O Donizete, Luiz Carlos, que não marca praticamente desde o dia 27 de janeiro. Na goleada do Fluminense no Rio-São Paulo por 4 a 2. O Donizete fez... Miranda. Jogada estranha para o Nasa. Romário ganha. Paulo Miranda se recupera. E o Romário derruba a Nasa. Esse é Felipe. A bola está em jogo. O Felipe ajeita para bater. Ainda Felipe. Romário na marcação. Romário toca na bola. Beto. Sai jogando baixinho. Romário. Com mais um atacante. O Flamengo vai usá-lo no jogo do dia 29. O Romário já foi contactado. Jogando com mais um atacante. Romário. Está aqui. Olha o cruzamento para Romário. O baixinho ajeita no peito. Aí ele é terrível. Vamos por conta da campanha. É a palavra do Caio. Chogando a torcida do Flamengo nessa conquista. Você pode ver o primeiro gol da Tirso. Agora o gol do baixinho Romário. Os dois gols do Flamengo. Aí vem o do Vasco também do Nivan. E o Romário está mandando ali o seu recado. Guerra não. País. Em todo mundo. Por dois a zero. É sempre muito mais difícil você buscar o empate tendo esse jogador em grande fase para buscar o contra-ataque que é o Romário. Então diante disso fica difícil você buscar esse resultado. Mas o Vasco foi valente. Teve 14 escanteios contra nenhum do Flamengo. Demonstra que o Vasco foi ofensivo. Mas acho que o Flamengo hoje, que é sido um time ofensivo que esse jogador em grande fase, mereceu a vitória. Calvão. O Romário está lá. O Romário continua dando entrevista. É, agora que é ao lado do Romário, um pouquinho de mais calmo. Romário, o Vasco vinha com a vantagem do empate. Ficou de favorito e o Romário conseguiu desbancar. Não, o Romário não. Quem conseguiu desbancar foi o Flamengo. A gente sabia da dificuldade do jogo como foi até o final. O Vasco é um grande time. Com certeza, favorito por jogar por dois resultados. Mas o Flamengo entrou determinado desde o começo do jogo. Fez dois gols, poderia ter feito outro. E mais do que merecido, esse título importante aí que eu dedico. Essa galera maravilhosa que me acompanha. E minha vovozinha, a dona Amélia, que está no hospital hoje. Momento difícil. Mas eu tenho certeza que ela vai sair de sair para comemorar comigo e toda essa família rubro-negra. Bom, Romário, no ano passado você não teve um ano muito bom na seleção brasileira. Foi cortado às vésperas a Copa do Mundo. E em 99 você vem vindo de uma maneira muito boa. Fazendo gols, voltando à seleção. E esse título agora, 99 em um ano da reeleção? Eu tenho certeza que sim, né? Na minha concepção, na minha ideia, eu já fiz muita coisa para futebol. E o que aconteceu ano passado foi uma coisa totalmente anormal. Mas eu, graças a Deus, dei a volta por cima. Estou aqui ajudando o Flamengo, esse time maravilhoso, a conseguir títulos. Que é o mais importante. Aí a palavra do Romário, artilheiro do estadual, até aqui com 10 gols.